Olá amigos, neste vídeo vou-vos mostrar como é que vocês podem configurar um projeto de Codeigniter 4 e para usar o Tailwind CSS como framework de CSS para o vosso projeto. O objetivo principal deste vídeo é mostrar-vos como é que nós podemos construir um projeto raiz com o Codeigniter e colocarmos então o Tailwind a funcionar no sentido em que depois possas desenvolver a tua aplicação sem qualquer problema. Para quem não conhece o Tailwind CSS, o Tailwind CSS está no site tailwindcss.com é uma framework de CSS muito popular dentro do ecossistema do JavaScript mas que pode ser utilizado como qualquer outro tipo de framework e tecnologia. Neste caso é obviamente para desenvolvimento web e tem obviamente quem goste, tem quem não goste o ecossistema de JavaScript gosta muito. O principal facto de algumas pessoas não gostarem do Tailwind é dele ser muito verboso, isto é nós temos que adicionar muitas classes dentro, ou muitas classes aqui exatamente dentro do atributo classe de cada elemento do HTML, mas para o seu turno também permite-te, sem teres muitos conhecimentos de CSS embora seja fundamental teres conhecimento de CSS, não teres que escrever uma única linha de CSS e poderes utilizar aqui esta biblioteca. Ela tem aqui depois um playground onde vais entrar se quiseres experimentar com o play.tailwindcss.com onde tu podes pura e simplesmente aqui remover tudo, criar aqui um novo documento como se estivesse no VS Code e começar aqui a utilizar. Por exemplo, se eu colocar aqui uma classe é igual a text3xl, por exemplo, para dar um tamanho bastante grande e depois vou colocar aqui uma cor textred e vamos escolher aqui no IntelliSense esta cor e agora vou colocar aqui o Olá Tailwind e vais ter aqui deste lado, então, a possibilidade de ir vendo qual é o resultado das tuas experiências. Portanto, este é o playground que tu podes utilizar para ir explorando com algum IntelliSense as milhentas classes que o Tailwind te oferece. Bom, em relação ao Codeigniter e como é que nós vamos colocar o Tailwind CSS a funcionar há aqui alguns conhecimentos que tu tens que adquirir. Bom, em primeiro lugar vamos criar o nosso projeto do Codeigniter. Eu tenho aqui o meu ambiente já criado, onde eu tenho o Visual Studio Code, tenho também o Laragon eu vou abrir aqui o Laragon, vou fazer um Start All, ok? Aqui vou clicar no Root, eu tenho neste caso aqui uma pasta com projetos antigos mas tenho aqui o espaço onde eu vou criar então o meu novo projeto. Eu vou descarregar a versão mais recente do Codeigniter, à data deste vídeo então vou clicar aqui no Download, vou largar tudo isto aqui já para dentro da minha pasta www então vamos aqui clicar no Guardar, vou aqui Regressar e agora, repara tenho aqui já um zip, ok? Eu vou aqui fazer a descompressão de tudo isto para aqui, vou aqui abrir, ok? Vamos copiar isto que aqui está e vamos colar aqui dentro, ok? Vamos então aguardar alguns segundos para que o nosso projeto seja colocado aqui dentro é a framework zerada, sem qualquer tipo de intervenção e aqui em relação ao Tailwind, para nós podermos adicionar o Tailwind ao nosso projeto neste caso o Codeigniter poderia ser um outro qualquer nós vamos então aqui ir aqui à documentação e logo no início da documentação vai aparecer aqui o Installation Ora, nós queremos fazer aqui o Tailwind ou a instalação do Tailwind de forma inteligente poderíamos usar uma CDN, como é o caso do Bootstrap em que nós podemos utilizar a totalidade da biblioteca do Tailwind CSS mas utilizando o Tailwind CLI, o que nos vai permitir fazer é no final ficarmos com o fecheiro de CSS que vai conter exclusivamente o CSS do Tailwind que nós estamos a usar dentro da nossa aplicação já vais perceber então como é que isto funciona então em primeiro lugar vamos aqui certificar-nos que já temos o nosso projeto criado eu vou apagar daqui o zip que eu fiz download vou aqui alterar o nome do meu projeto para MyApp, vamos-lhe chamar assim, ok? então eu vou abrir aqui com duplo clique tenho aqui a framework do Codeigniter, vou clicar com o botão direito do mouse mostrar aqui mais opções e vou abrir com o meu VS Code aqui dentro do meu VS Code então já tenho a minha aplicação vou fazer apenas aqui uma configuração muito básica que é transformar aqui o env para .env vou passar aqui do ambiente de Production para Development e vou também colocar aqui a minha URL neste caso eu ainda não vou deixar descomentado porque eu quero testar a minha aplicação então para isso vou aqui ao Local Host e aqui dentro do Local Host vou clicar aqui no MyApp vou clicar aqui no Public e vou ter a visualização pela primeira vez da minha página vou aqui colocar então um bocadinho maior com um zoom vou aqui copiar este endereço e vou aqui entrar e comentar ou descomentar aqui esta parte e colocar aqui este endereço que é o endereço base, o base URL da minha aplicação obviamente que eu não estou a explicar o que é que eu estou aqui a fazer se quiseres usufruir de um curso completo de Code Igniter 4 tens à tua disposição nos links da descrição deste vídeo e em todos os vídeos do meu canal de Youtube links para ir para o curso completo de Code Igniter 4 de Júnior a Mestre com projetos web que está disponível na plataforma da Udemy e habitualmente com um linkzinho com aquele desconto fantástico, ok? bom, dito isto nós temos então aqui o nosso código já a funcionar a nossa página a funcionar, certo? agora vamos então colocar o Tailwind a funcionar dentro do nosso projeto primeira coisa que vamos fazer é chamar aqui o nosso terminal podes vir por aqui no View vamos apresentar aqui o terminal neste caso temos aqui o Terminal, ok? no Terminal aquilo que eu te aconselho a fazer se tens o sistema do Git instalado é selecionares um terminal diferente para isso podes ir aqui à seta e escolher aqui o terminal que pretendes eu vou usar aqui a Git Bash, ok? ele só está disponível se tu tiveres de facto o sistema do Git instalado mas podes utilizar o PowerShell, não tem qualquer problema vou utilizar este apenas porque tem aqui estas corzinhas que eu gosto muito de ver agora o que é que nós vamos ter que fazer aqui? vamos seguir as orientações da documentação do próprio Tailwind o Tailwind lhe diz-nos o seguinte em primeiro lugar nós temos que instalar o Tailwind CSS dentro do nosso projeto ora, para isso nós precisamos de usar o NPM o NPM é o Node Packet Manager ora, se tu não tens o Node instalado neste caso nós temos que ir aqui ao Node.js ou site do Node.js.org fazes a instalação de uma destas versões segues os passos, é muito fácil não tenho nada que enganar no final da instalação tu vais ficar com o NPM o NPX e o Node instalados no teu sistema ora, neste momento se eu chegar aqui e escrever Node espaço menos V eu vou ver que eu tenho o Node versão 18 e se colocar NPM m-v, eu vou ver que tenho aqui também o NPM instalado tudo isto é instalado de uma vez só com aquele pacote do Node.js agora, o que é que eu vou fazer? ok, já estou em condições de executar a primeira linha o que é que a primeira linha vai fazer? vai instalar o Tailwind CSS dentro do meu sistema neste caso, na pasta onde eu estou que é esta que aqui está então eu vou simplesmente colar aqui este comando vou deixar que o processo seja executado neste caso o que ele vai fazer é descarregar um conjunto de packages relacionados com o Tailwind que vão ficar agregados aqui ao meu sistema neste caso ele é agnóstico repara que criou aqui uma pasta chamada NodeModels independentemente de ser uma framework de Codeigniter, Laravel ou uma framework do ecossistema de JavaScript vai ser sempre incluído aqui no NodeModels e vão ser acrescentados aqui também os packages lock e o package.json ok, bom, feito isto vamos ter que seguir para o passo seguinte o passo seguinte é iniciar o nosso Tailwind esta iniciação do Tailwind CSS vai permitir criar dentro do meu projeto um fecheiro que contém as configurações do Tailwind dentro do meu projeto então quando eu executar o npx Tailwind CSS init o que vai acontecer aqui é que ao fim de 2 ou 3 segundos vai ser criado aqui um fecheiro que é o fecheiro de configurações de base tailwind.config.js ora, é aqui que eu vou configurar onde é que eu vou ter então o meu código de CSS a ser usado onde é que o Tailwind vai ser usado já vais perceber o que isto significa na prática o que nós vamos ter que fazer agora a seguir é o seguinte seguindo aqui as instruções ele diz esta circunstância diz aqui configura agora o teu template paths o que é o template paths? são os caminhos que nós temos que configurar aqui dentro do content e onde nós vamos indicar basicamente o que? onde é que nós vamos escrever as classes de CSS do Tailwind? bom, se bem olhas aqui para o projeto ou para a árvore do projeto do Codeigniter nós vamos maioritariamente ou de forma quase exclusiva escrever CSS dentro de fecheiros de PHP que fazem parte das views ora, a pasta das views está em app views neste momento só temos esta view que foi criada automaticamente pela nossa framework e nós vamos sempre criar as views dentro da pasta views porque o seguinte é dentro desta pasta que nós queremos que o sistema do Tailwind esteja sempre a observar se houve alterações do nosso código quando nós fizemos uma adição de uma classe dentro de uma view qualquer dentro desta pasta o Tailwind vai estar aqui permanentemente a ser executado no sentido de verificar ok, foi feita uma alteração passou a ser usada esta classe que não existia então vamos refazer aqui o CSS que vai ser usado neste projeto bom, acompanha-me aqui e se tiveres dúvidas vais voltando atrás e vais vendo o que é que eu acabei de fazer então o que nós vamos aqui fazer é o seguinte eu vou aqui configurar dentro do content qual é o local em que o Tailwind CSS ou o sistema vamos lhe chamar assim vai ter que verificar se houve alterações do código e onde é que isto está? bom, está aqui no app barra views e aqui eu vou colocar asterisco, asterisco para dizer dentro desta pasta ou de todas as pastas que existirem no seu interior ok, não tenho que fazer rigorosamente mais nada eu poderia agora colocar aqui à frente que fecheiros específicos é que eu queria que fossem observados se queria apenas os fecheiros de PHP ou os de HTML etc mas eu vou deixar assim simples assim então todos os fecheiros que existirem dentro da pasta app views vão acabar por ser submetidos à inspeção do Tailwind caso exista alguma alteração bom, dito isto o que é que nós agora vamos fazer? voltamos aqui à parte da documentação e vamos aqui ver o seguinte ele diz-nos o seguinte adiciona as diretivas do Tailwind ao nosso CSS bom, as diretivas é basicamente chegarmos aqui e copiar tudo isto o que é que eu vou fazer no entanto com este código que aqui está? eu vou regressar aqui ao meu projeto e vou criar uma pasta própria para o Tailwind vamos-lhe chamar aqui o Tailwind podes-lhe dar o nome que quiseres Tailwind CSS ok dentro desta pasta eu vou criar então um fecheiro vou chamar-lhe aqui source.css e neste fecheiro de CSS eu vou colar simplesmente aqui estas três diretivas certo? bom, agora vamos regressar aqui e vamos ver o que é que nos diz o seguinte o seguinte comando ele diz start the Tailwind CLI build process ora, neste caso esta linha aqui é absolutamente fundamental para que o sistema fique a funcionar e sempre que tu estiveres a escrever código e a fazer alterações ao teu projeto vais ter que ter esta execução ativa então eu vou aqui copiar tudo isto e vou-te explicar o que é que vai acontecer aqui eu vou chegar aqui vou fazer simplesmente um clear ok vamos fazer aqui um clear aqui no terminal agora sim e agora vou colar aqui esta linha bom, na prática o que ela me está a dizer é o seguinte onde é que eu quero onde é que eu quero inspecionar o meu source isto é, este fecheiro que aqui está podes ter o nome que quiseres mas agora vais ter que o indicar aqui isto é, todas as alterações que forem feitas aqui vão ser inspecionadas também e para onde é que eu quero verter o meu output CSS isto é, o fecheiro que eu vou utilizar dentro das minhas views bom, eu aqui vou-lhe já dar nomes diferentes em primeiro lugar aqui nós não temos a pasta source nós temos a pasta tailwind CSS e não temos o input CSS eu dei-lhe o nome src.css o source portanto eu estou-me a referir a este fecheiro e agora ele vai fazer um watch o watch significa observar e fazer sempre um output para um fecheiro de CSS que é o fecheiro principal de CSS da nossa aplicação eu aqui posso-lhe dar o nome que eu quiser mas muita atenção onde é que eu quero colocar aqui o meu fecheiro de CSS dentro da pasta public e se eu quiser criar aqui uma pasta assets eu vou colocar aqui public barra assets barra CSS e aqui vou-lhe o nome de main.css ok? vai ser o fecheiro principal da minha aplicação então repara que todas estas pastas são relativas à base o que significa que eu tenho aqui então o tailwind.css que é aqui esta pasta que aqui está dentro dela tenho o source.css e para o output dentro da pasta public vai ser criada a pasta assets se ela não existir vai dentro dela ser criada a pasta CSS se ela não existir e o fecheiro main.css se ele não existir se ele já existir ele vai sendo atualizado com as alterações que eu estou a fazer bom, vamos verificar se há ou não há aqui algum problema com a execução disto eu vou executar ok? o sistema vai então proceder ao início da execução do sistema que vai ficar permanentemente a funcionar eu agora não posso fechar aqui o terminal e ele fez aqui um rebuild e pôs aqui um done em 231 milissegundos bom, se formos agora à pasta public repara que foi criado o assets e dentro do assets temos o CSS e temos o nosso main todo este código que aqui está tu nunca deves mexer porquê? porque ele vai ser organizado de forma automática para o teu win a única coisa que vais ter que fazer é importar este fecheiro de CSS para o interior das tuas views então eu agora vou fechar aqui vamos aqui colapsar tudo isto ou melhor vamos aqui comprimir tudo e vou aqui à minha pasta das views e vou trabalhar neste welcome eu vou simplesmente selecionar tudo remover e vou criar aqui uma estrutura básica de CSS ou melhor de HTML agora vamos fazer aqui um link para chamar o nosso fecheiro de CSS o nosso fecheiro de CSS vai estar aqui no base URL e vamos tê-lo aqui dentro da pasta assets barra CSS barra main.css se eu agora colocar aqui um parágrafo e colocar olá mundo o que é que nós vamos ver aqui vamos verificar repara que assim que eu cliquei fora houve aqui um rebuilding e o rebuilding acabou em 18 milissegundos ok foi muito rápido o sistema vai estar aqui sistematicamente a observar as alterações que vamos fazer a todos os fecheiros que existem dentro da pasta views e nas suas respectivas subpastas se eu agora chegar aqui ao meu projeto e refuscar repara que nós temos aqui o olá mundo já com o tipo de letra que não é característica do HTML normal certo? mas vamos agora testar para verificar se está tudo a funcionar corretamente se eu agora abrir aqui repara que não tenho nenhum problema aqui na minha consola vamos alterar a cor para vermelho e vamos centrar aqui isto aqui no meio então para isso eu vou aqui no meu P colocar um class é igual vamos aumentar o texto bastante text3xl e vamos colocar aqui um text red500 ok? então estas classes são classes do Tailwind CSS se eu agora aqui clicar fora repara que ele fez novamente um rebuild e neste caso o que ele foi fazer é colocar dentro do meu public neste caso temos aqui o public dentro do assets do CSS main CSS ele foi adicionar aqui mais algumas classes que nós estamos aqui a utilizar há estas que são padrão ok? mas depois há um conjunto de outras que nós vamos aqui adicionando eu não sei se ele foi adicionar aqui ao fundo enfim whatever não interessa vamos lá tratar então de ver o que é que aconteceu no nosso projeto eu vou refrescar e repara que temos aqui então o nosso Telwind a funcionar o que é que significa deste ponto em diante? bom deste ponto em diante eu não tenho que me chatear com rigorosamente nada relacionado com o meu CSS posso também num cenário mais avançado clicar ou usar classes de CSS escritas por mim mas eu agora posso então recorrer às classes de CSS que existem dentro do Tailwind para construir a minha aplicação como podes observar eu não tenho que decorar de facto estas classes todas obviamente que depois com alguma experiência tu vais acabar por ir decorando aquelas que são mais frequentes mas se quiseres ter um recurso de IntelliSense para tudo isto tens à tua disposição uma extensão que é fundamental para qualquer programador que queira usar o Tailwind vais procurar aqui nas extensões do teu VS Code o Tailwind CSS vais instalar a primeira que te aparece vamos fazer aqui um install basicamente o que ela te vai dar é um conjunto de IntelliSense muito interessante para tu poderes trabalhar repara que agora já aparece aqui a cor e se eu agora quisesse aqui definir um text de outra cor eu vinha colocar aqui um text por exemplo blue vamos colocar aqui blue vamos verificar o que é que vai acontecer repara aqui nós vamos poder escolher por exemplo o texto azul desta forma certo? vamos por exemplo colocar aqui um deflex ou neste caso um flex e vamos colocar aqui também um align e repara ele tem aqui já este IntelliSense todo por exemplo eu posso colocar aqui não um align mas vamos colocar aqui um justify justify ok center certo? ele vai apresentar-te aqui self center item center etc então vamos deixar ficar aqui assim aqui não é flat mas sim é flex e se eu agora regressar aqui ao meu projeto e for aqui refrescar repara como já tenho então a primeira cor definida e tenho aqui isto centrado é óbvio que este vídeo não tem como objetivo explicar-te como utilizar o Tailwind o Tailwind é bastante extenso tu podes utilizá-lo aqui no Playground para ir verificando o que é que tu podes fazer dentro do teu do teu código neste caso ok? sempre que quiseres parar o desenvolvimento do teu projeto tu vais aqui fechar isto ok? mas o que é que vai acontecer quando voltares a abrir aqui o teu projeto vamos abrir aqui novamente com o VS Code vamos fazer aqui mais opções abrir com o VS Code o que é que vai acontecer? para tu poderes começar a trabalhar novamente vais ter que voltar a ter o sistema do Tailwind a funcionar então eu vou abrir aqui novamente a Git Bash eu penso que não terá ficado no histórico ok? não está no histórico o que é que vai ser necessário? aquilo que eu te aconselho é copiares este comando que aqui está guardá-lo num fecheiro de texto por exemplo no Readme no interior do teu código ok? nós temos aqui o Readme vamos aqui apagar isto tudo vou colocar aqui por exemplo Tailwind vamos colocar aqui CSS vou colocar aqui o comando que eu tenho que usar aqui eu vou alterar para Tailwind CSS vamos colocar aqui o SRC que foi os dados que eu coloquei aqui vamos colocar o public barra assets barra main.css ok? e com esta informação que aqui está eu penso que conseguir replicar vamos já testar o comando que eu tenho que executar sempre quando quero continuar o desenvolvimento aqui do meu processo eu vou aqui executá-lo vamos verificar se houve ou não algum erro aparentemente parece que não o que significa que se eu agora voltar aqui e refrescar o meu código ele vai manter-se como estava ok? com o texto azul vamos mudá-lo aqui para um verde então neste caso eu venho aqui ao Text e neste vou colocar aqui um Text vamos abrir aqui o espaço vamos colocar aqui um Green e no Green eu posso selecionar aqui um qualquer certo? agora ele vai fazer aqui um Rebuild muito rápido vamos regressar aqui ao nosso browser vamos aqui refrescar e opa apareceu aqui o Mundo então significa que aqui neste caso não está a funcionar corretamente agora aparentemente o que aconteceu foi que eu criei aqui o meu comando com um pequeno detalhe é que esqueci-me de colocar aqui a pasta CSS e agora sim é que está correto se eu agora executar aqui então o comando podes apagar este fecheiro CSS se fizeste aqui este erro este fecheiro aqui não vai interessar porque o fecheiro que interessa é aquele que está dentro da pasta do CSS neste caso aqui dentro do CSS main.css se eu agora chegar aqui e for então aqui refrescar já vamos ter então aqui o verde espero que tenha sido útil este vídeo para poderes perceber como é que podes utilizar esta biblioteca de CSS ou esta framework melhor dizendo obviamente que deves fazer o seguinte eu aqui vou copiar novamente este código que aqui está ok vamos fazer aqui um ctrl c e agora vou aqui ao meu readme e no meu readme eu vou atualizá-lo aqui só para que ele fique aqui dentro do meu projeto sempre que eu iniciar novamente o desenvolvimento eu venho aqui buscá-lo e vou colocá-lo ao serviço do meu código ok espero então que tenhas tirado partido aqui dos ensinamentos que eu te dei a partir deste momento estás em condições de poder desenvolver qualquer projeto utilizando esta fantástica framework muito popular no ecossistema do desenvolvimento web prioritariamente no ecossistema do javascript qualquer das formas se tens então algum interesse em conhecer o Codeigniter podes então ir aqui ao site da Udemy onde eu tenho um curso completo de Codeigniter 4 ok se procurares por Codeigniter 4 eventualmente vai-te aparecer logo aqui o curso à cabeça ok então vamos colocar aqui Codeigniter 4 e se fizeres a pesquisa o curso vai aparecer normalmente lá muito bem classificado neste momento está lá no topo podes adquirir com um preço muito simpático atenção tenha atenção a descrição deste vídeo porque vais ter sempre permanentemente muitos descontos a própria plataforma também faz os seus descontos quer dizer que podes adquirir um curso com mais de 66 horas totais de curso com muitos projetos muitas informações sobre esta fantástica framework que é o Codeigniter 4 que tu podes aprender aqui de júnior até mestre para quem não tem conhecimentos nenhum de Codeigniter 4 até ser um mestre na utilização desta framework que te pode dar a ganhar muito dinheiro porque ela permite fazer um desenvolvimento full stack em PHP e criar soluções web absolutamente completas escaláveis e com elevada segurança e nível profissional essa eu Obrigado.